Fala de cara no time, é que o Minas do Guadaluco Adilita Brasil! Fala de cara no time, é que o Minas do Guadaluco Fala de cara no time, é que o Minas do Guadaluco Falta show de rap, então não morro hoje O amanhã é imaginário, então nós vivemos hoje Vários mano pegaram 15 por parar no 12 Ser preocupado em pegar essas minas de 14 Se eu tô no time... Aí, 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 levanta a mão família Passa o jeito que damos aí família, levanta a mão aí família Ó, a porrada tá comendo Lá em cascadura Magulho fica doido Tá ligado, ninguém segura Chama dois MCs Vá cair no banque, o que que vocês querem vir? SONDE! Ó, Zê! Ó a mão Vá cair no banque, o que que vocês querem vir? SONDE! Queijo de alguém! SONDE! 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 Isso já tá se tornando até uma rivalidade Entre eu e você, mas não tem problema Vou desenvolver, vou batendo na caixa Isso aqui é só lazer, tá ligado aqui meu mano? Contra mim na minha frente, você se arreganha Isso aqui é uma rivalidade, só que pena Aqui cê bem é um gigante, sou eu nesse caso Eu te bato no improvisado, te enterram no colo sagrado Toma essa bancha, sabe que tu é fraco Tá ligado? Bato no improvisado Ai o azedo, você vai responder, vai pegar Não vai que outro, vai me atacar Eu mandei um ataque bom, vou inspirar a tua resposta que tu vai usar Ah, que ataque bom Olha como é que eu falei, mas é de lei Todo ataque que você fez, eu esquivei Olha como é que eu te mato na rima Não adianta, você vai a nocaute Tu toma unboxing, tu perde no primeiro round Eu vi a galera me aplaude, você é uma fraude Não adianta parceiro, eu te atropelo de lei Ai eu trouxe esses seis BMW igual marginal, ato fatal, artigo 6 Artigo 6, eu acho que tu foi pra praia e tomou a missão Você falou até de boxe, eu vou te explicar num instrumental Faz uma esquiva, que eu te bato E contra mim, tu tomou um caldo Tu falou de boxe, eu não sou popó Mas você é mentiroso igual naldo Eu não sou mentiroso igual naldo, eu falo nesse som Eu sou tipo popó, você que leva pior, tipo um inerção Olha só a meca que eu te falo, na moral Não é na rilva, você vai quebrar a canela No meio da biela igual Odessa Silva Só que briga com o cara, na moral Tu deve estar igual um velho caduco Eu não tenho coragem de fazer com popó na mão Sabe por que? Eu não sou maluco Tá ligado aqui, não se chale, eu te bato mano Eu vim do gueto, não venha me comparar com o ídolo Se ele é branco e eu sou preto Você é preto, mas aí, eu te falo, não tem problema Esse daí, eu tô improvisado pra mim É teu pior dilema Não adianta, você tá correndo mais perigo Aí, não adianta de nada, tu tá na marginal E eu não sou popó, teu perigo é comigo Eu não tô correndo perigo sim, tá ligado meu mano Se fosse o perigo MC eu corria Mas contra o OZ eu não corro não Toma essa rima aqui no freestyle Pega no verso que é a composição A rima que eu mando é tua moça, é metric levada Pega lá e faz o refrão Não faça o refrão com a tua levada Porque tu é fraco no meio dessa improvisada Você não correu, mas se corresse não adiantaria de nada Até o canto da pele Igual Rugal na navalhada Bate palma aí, família Com todo o respeito da neurose Por ordem de quem começou Quem achou melhor as rimas de meu mano Faça barulho Diferentemente Faça barulho na minha direita Para quem prefira os versos de OZ E aí Ó bom primeiro round e tudo que vai Volta Menos aquela bagunha que você deixou ali no badati Esqueceu no bolso ali Aí caiu Perdeu o palco Vai bota louco Vai bota louco Olha, olha o beat Vai pitanga Puxa o beat Vai pitanga Aí levanta a mão aí Que a linda vai mandar um grito lá na quebrada dela Jesus é o que? Ei Ei Assim ó Assim ó Assim ó Essa é a história de um anão que se chamava A não deixa a bar A não deixa a bar A não já aperto ou será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer 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 Não vem Não vem Vem mais hein Vem mais Vem mais Vem mais Vem mais Cada detalhe conta Cada detalhe conta Cada detalhe conta E sobre a minha vida Sobre o meu freestyle Eu sei que já não é da tua conta Olha como é que o OZ é desconta Em cada ritmo Em cada conta Me desculpa você é parceiro Mesmo que nós divida essa ponta Faz desponta Eu desaponto no free Não Eu que faço a improvisação Te deixo no chão Opa Hoje tu é vacilão Eu de break pro lado Faz tenda de break De novo Tu cai no freio De me de novo Olha como é que eu acerto O canto do gol Enquanto tudo se fode de novo Eu me fodo de novo Tá ligando Se o freestyle é fraco Manda que pra mim tá de barroco Debrou pro lado Com o outro Você debrou de novo Só que esqueceu de tocar a bola Toma o freestyle é minha rima Então pega um chapéu Não sou músico Mas tô tipo cartola Porque eu tô agindo aqui pra mim Eu sou muito fraca Pega se torres no tilt e daqui Tu vai embora Falou até de desconto De dito e de ponto Tá ligado mano? Eu não te dou desconto Só que não é basquete Na tua festa Eu abri o rádio Que você tomou 3 pontos Eu vou fazendo um freestyle Oi tá ligado? Manda eu falar até de desconto Porque pra mim Você é só um passageiro Esqueceu de puxar a corda E tu passa do teu ponto Passa do meu ponto não Se eu passei do ponto É porque eu te passei por cima O que eu tenho de testo mano Tu nunca vai ser de rima Olha o que eu falo nessa disciplina Olha como é que eu te falo É promesse Eles deixaram eu divrar E ainda cantaram Encaramece Encaramece Respira calma Fica suave Tu tá nessa nave Aí teu nariz Parece que tá dois pregrounds Parece que tá dois pregrounds De carro tu bateu no kart Tu passou de fase Tua rima é fraca Melhor tu cavar Ou sair no iate Eu sei que respira mesmo Tá ligado? O maluco vai se fuder Ainda bem que com esse nariz Eu respiro pra caralho Que essa é minha forma de sobreviver Bate palma aí família Bate palma aí família Bate palma aí família Até porque ninguém tá respirando por uma parulisa aqui né Tô parado Quem Vamos a votação Quem achou melhor a gima de meu mano OZ Faça barulho Bate palma Mostra respira né Diferentemente Quem achou melhor a gima de meu mano O Man Faça barulho Então o Man para a próxima fase Muitas palmas para o Z família